e agora com ele Samuel Venance, o moço de Araçai, diga aí Samuel. Deixa comigo, show de bola Milton Abis, boa tarde, boa tarde pro amigo ligado aqui no Rádio Esportes, pessoal que nos acompanha pela Itatilive, é o Cruzeiro nesta quarta-feira, último dia de preparação pro jogo importante amanhã, sete horas da noite, Arena do Jacaré, Arena Búzera em Sete Lagoas, o duelo diante do Operário, a preparação vai ser encerrada hoje à noite com um treinamento no local da partida pra aquela adaptação ainda melhor ao gramado que segue com a sua melhora, a empresa continua trabalhando pra deixar o gramado da Arena do Jacaré em perfeitas condições em breve, claro que jogou sábado, joga agora quinta de novo, então vai apresentar uma melhora, mas ainda não é aquele gramado ideal, sem sombra de dúvidas, pra que a bola role perfeitamente nos duelos do Cruzeiro e claro, se o Cruzeiro continuar em Sete Lagoas, tem uma tendência pra isso, ontem o nosso Alexandre Simões trouxe no Itatiaia ponto com ponto BR que o Cruzeiro voltou a ter lucro em jogo depois de um bom tempo, claro que teve a pandemia paralisando essa presença do público, mas por exemplo, contra o Confiança no Mineirão, o Cruzeiro tomou prejuízo e em Sete Lagoas não, por isso é uma tendência de continuar na Arena do Jacaré. Depois do Operário, o próximo compromisso do Cruzeiro como mandante será no dia vinte e seis de setembro, no outro domingo, nesse agora tem o Vasco, no outro tem o CSA, então até lá mais tempo ainda pra melhoria no gramado. Daqui a pouco eu quero tentar imaginar o que que vai fazer o Vanderlei Luxemburgo, ainda esperando pelo departamento médico pra escalar o time, mas primeiro o volante Adriano está conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia e ele começa falando sobre este momento dele, virou titular absoluto com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Fala Adriano. Ah, primeiramente eu venho agradecendo a Deus todo dia, né? Por esse momento que eu tô passando, a equipe também, né? Que é o mais importante, essa sequência aí de de jogos sem perder, né? E nessa minha fase é que eu sempre digo, né? Eu venho sempre trabalhando muito quietinho nos treinamentos, sabia que uma hora oportunidade ia chegar, né? Com essa sequência de jogos e graças a Deus eu aproveitei e venho ajudando a equipe. Muito bem, o Adriano também falou sobre a melhora defensiva do Cruzeiro, o time levando poucos gols nos últimos jogos na Série B. Sim, é, ele quando ele chegou ele botou, ele teclou, teclou muito nesse ponto, né? Na parte defensiva, que começa também dos atacantes, né? Ajudando ali, isso vem se mostrando nos últimos jogos, né? Sofriamos poucos gols e graças a Deus quando a gente chega lá na frente a gente consegue marcar sempre um golzinho, né? Isso ajuda bastante. Nas veias tenho sangue azul do meu clube amador. No peito tenho cinco estrelas. Isso no Brasil, é isso mesmo? Ô Milton, é, a gente tem que falar o seguinte, o Cruzeiro tá se recuperando, fazendo um bom trabalho com o Luxemburgo, é legal ver eh que já obtém, obtém uma receita com relação a Sete Lagos, mas eu fico pensando, a casa do Cruzeiro é perto do seu torcedor aqui, BH, que o Cruzeiro consiga enxugar uma estrutura e quem sabe a Arena Independência pode ser uma outra alternativa pro time Samuel. Muito bem, antes do antes do Samuel voltar, deixa eu dizer aqui o seguinte, olha aqui, essa essa novidade, o feirão de carros do Mineirão, você sabe, está de volta, é a oportunidade pra você fazer o melhor negócio pra vender ou comprar o seu seminovo. No feirão você encontra todas as marcas e modelos de diversos anos, todo domingo de seis da manhã a uma da tarde e o expositor que chegar até as nove da manhã tem quarenta por cento de desconto. A tradição do feirão de carros do Mineirão está de volta. Confira sempre, sempre respeitando as medidas de prevenção a covid-dezenove. Mais informações no site feirão de domingo ponto com. Voltando então, Samuel. Vamos lá, deu um pique de energia aqui, misericórdia, viu meu? Tô no escuro, mas o quatro G vai salvando. O Adriano tava comentando então sobre essa melhora da defesa e ele falou também sobre o momento que o Cruzeiro vive agora com o técnico Wanderlei Luxemburgo e o time mais confiante na atual competição. Ah, primeiramente a gente botou na cabeça que não podemos mais perder jogos boos, né? Perder pontos bobos e a gente vem batalhando muito dentro de campo, nos treinamentos também, para que a gente possa errar o menos possível dentro do jogo, né? E graças a Deus a gente tá vendo essa sequência boa aí. O Adriano também comentou o fato do Cruzeiro ter a presença da torcida e o que isso muda para os jogadores no dia a dia? Ah, é, com certeza é um ânimo a mais, né? A gente viu aí nos últimos jogos aí que a gente jogou com torcida, a gente sentiu dentro de campo que foi diferente também, né? O apoio da torcida, o calor ali, isso motiva muito mais a gente dentro de campo. E pra fechar, Adriano projetou o duelo contra a equipe do operário e o que esperar do jogo desta quinta-feira em Sete Lagoas. É uma equipe bastante dura, né? É muito forte fisicamente, a gente já vem estudando eles desde que acabou o jogo contra a ponte. É, tem todos os detalhes, né? Lá foi um jogo atípico também que ficamos com a menos no começo do jogo, mas a gente já vem trabalhando bastante se, se começo de semana aí pra enfrentar eles e se Deus quiser sair com a vitória. Muito bem, tá aí o volante Adriano conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. O Júnior Brasil no último treinamento, eu já tenho dúvida agora sobre a presença do Bruno José entre os titulares, ele ontem fez tratamento, segue fazendo tratamento intensivo, sábado ele atuou quarenta e cinco minutos, talvez fique mais uma vez pro segundo tempo diante da equipe do operário. Agora o Marcelo Moreno estando inteiro pode começar esse duelo contra o time paranaense. Vamos aguardar então a última atividade. Ô Samuel, com relação ao Moreno que você falou, pra mim Moreno tendo uma boa condição é o titular. Com relação ao meio de campo, eu gostaria muito de ver o Adriano que cresceu, evoluiu com a sua bola ao lado do Flávio. Seria um meio de campo mais jovem, com mais pegada, lembrando que o Rômulo não tem conseguido imprimir um ritmo tão bom. Então, esse meio de campo seria interessante, Moreno titular e que o Bruno possa ser útil pelo menos no segundo tempo, Milton. Muito bem. mais mais O que é isso?